Então, galera do canal, manos, não tenho filmado direito, tá ligado, pra mostrar a vocês, porque eu tava fazendo muito história, muito mesmo, e eu vou até juntar um pouco dos stories lá pra pra botar junto no vídeo. Mas seguinte, eu tô aqui num shopping, shopping Colombo, em Centro Colombo, na verdade, que, nossa, é gigantesco esse lugar, pra mostrar a alimentação aqui, ó, vou mostrar pra vocês, é muito grande o negócio, dá toda a volta, eu vou ver alguma coisa pra comer aqui, que eu tô morrendo de fome, só que é meio carinho os negócios, e eu tava ajeitando os negócios, consegui fazer meu NIF, consegui fazer conta no banco, e agora, tenho que fazer algumas outras coisas essa semana, pra ficar tranquilinho e poder dar os rolê. Vou ver o prato de comida, frango grelhado, R$6,50. Eu vou ver se eu acho alguma coisa pra comer, e daqui a pouco mostro mais um pouco pra vocês. E aí E aí Seguinte, tô indo agora na Decathlon, que tem aqui em Portugal, loja de esportes. Tem saco de dormir, esses bagulhos, tudo. Botei comprar um saco de dormir, porque esqueci de trazer, eu ia trazer um e esqueci e acabei dormindo em cima das cobertas lá do Guilherme, porque não tinha outra cama lá, ele alugou um quarto no Airbnb, então eu vou ter que pegar um saco de dormir ali pra poder dormir de boa. Vou mostrar pra vocês aqui, tô no metro, vou entrar aqui, vou pegar a linha azul pra mudar ali a nós. Eu tô sozinho aqui que o Guilherme já me deu as indicação de como pegar o metro e ele tá lá na faculdade, tá estudando. por enquanto ele me impressou o cartão dele, que daí dá pra eu andar quando eu quiser, eu posso pegar os três errados, andar por tudo. aqui ó, onde é que eu tô. Eu nem sei de que lado vai vir, tá ligado? Mas sei que eu tenho que ir nessa direção ali. aqui ó, é Santa... lá, no, não sei se eu não. Aí... é nóis, daqui a pouco a gente fala de Poburizada. E é nóis, olha como é que é aqui dentro do prato É um trenzinho mesmo e não esqueça de deixar um like e se inscreve no canal também Estamos de novo aqui na academia, tenho que pagar mais uma diária seguinte R$6,50 diário aqui, R$150,00 caro pra caralho Vou ter que fazer duas semanas aqui com esse arrombado E ele não quer me pagar o personal, né? Tô passando treino específico pra esse sujeito aqui que tá gordinho, quer ficar no shape e ele não colabora Mas tu que tá aprendendo comigo, cara, eu que tô te passando as técnicas sobre Ele acha que cresce por causa do treino, ele acha que cresce por causa do treino Daqui a pouco... É, não é eu que fico pedindo coisinhas especiais, pedidos especiais vindos do Brasil Não, velho, essa é a eternidade Vai, você já pode vir Ele criou um Whey, um Whey lá na loja, é um que mais dá resultado pra ele Whey via muscle Só que não deu pra trazer, né? Excesso de bagagem Batiza os negócios É, batizado, aquele que deixa agredido Vamos acertar aqui o negócio e vamos lá treinar Agora vemos aqui um rapaz que não consegue subir lá na barra, ó Sozinho, teve que botar um banquinho, né? Muito baixinho Então tá tendo ajuda E a gente vai fazer costas hoje Vamos dar ali um treino de subidor aqui E depois vamos largar louco pra casa que já tá tritado Nossa... O que que tu fez aí, irmão? Aqui vemos um homem quase prendado Preparando ovos mexidos Quebrando tudo Deixou cair um ovo no chão Não, pessoal, eu dei uma baixadinha com ele Então, galera... Vê se caiu olhando Dessa vez passa Então, galera, a gente voltou agora Onde é que a gente tava? Onde é aquele shopping que eu fui? Eu nem sei que bairro é aquilo Cidade Universitário Lá era na cidade universitário O shopping, o shopping aquele Colombo Colombo É... Passei a maior parte da tarde lá Dei umas voltinhas Fiz meu NIF Fiz... Fiz cartão do banco Ganhei um KitKat na maquininha Que tinha uma moeda lá já Quando eu apertei caiu um KitKat Dei muita sorte Dei um pico de insulina pós treino E agora a gente vai preparar uma comida aqui O ovo com frango Que eu vou comer o frango E o Guilherme vai comer o osso Porque no ultimo que eu comprei Que ele comprou Ele me deu só o osso Ele vai comer o frango Eu vou te comer Veio pra Portugal Começou pegar essas maninhas portuguesas aí O que, velho? De virar viado Não, tô zoando Brincadeira, tá agonizado de Portugal Só porque eu come teu cu, cara Desculpado? Hein? Só porque eu come teu cu Caralho Me assustei com a minha imagem O monstro Ele acha que é grande E... Eu vou mostrar pra vocês Só um pouquinho Só um pouquinho Não, não, não pode Parece Possa Vai, bota Dando o bíceps aí junto Curizada Segue o monstro Então, Curizada no canal Mano, é o seguinte Tô aqui com o Guilherme A gente... Não tinha comido nada até agora Daí ele me trouxe onde? No restaurante Aqui da... Na Universidade Pra comer o quê? Um monte... Agora não tá mais, né? Já comeu tudo aí, ó Mas era batata frita Bife Arroz Feijão Já saí total da dieta aqui do bagulho Ainda vou comer um... Uma salada de fruta Pra descer um pouco a comida Mas é que também... O resto do dia Eu vou comer muito pouco Então vou estar em déficit calórico E... Daqui a pouquinho eu mostro mais um pouco pra vocês Vou dar um rolê O Guilherme vai ficar estudando aqui Né, pai? Tá muito grusada Muito grusada Tá muito grusada, mamis Saí correndo Do... Do... Metrô Quase passei pro lugar onde eu tinha que ir Onde eu tinha que descer, tá ligado? Tava viajando Ah... Por Deus começou a me encarar aqui Não sei qual é que é Fiquei encarando Quando veio Já ia passar do... Do lugar Que droga Mas agora tô indo pro lugar certo Manos, então Tô vindo aqui na Praça do Comércio Vamo ver como é que é O Guilherme disse pra eu vir aqui que é legal Vamo ver se dá pra tirar umas fotos ali Irada E... Vamo dá-lhe Já cheguei Tô vendo se vou treinar com o brother Que mora aqui Provavelmente no sábado Peito e costas Acho que é com ele Vamo ver se o Guilherme vai apelhar aí também E... Vamo dá-lhe É nóis, Guilherme Vamo dá-lhe Vamo dá-lhe Vamo dá-lhe só que estou quase caindo aqui né para a seguração uma mão só cara vou ter que soltar aqui porque senão é certo que eu vou cair mas olha o lugar batinetezinho, babi mais forte do que o de Porto Alegre que está louco, batinetezinho irado é nóis pai como vocês viram eu aluguei um batinetezinho aqui muito irado de andar com isso aqui, estou aqui na ponte, aqui debaixo da ponte tá ligado, e esse batinete é muito melhor do que o do Brasil dizendo mais, tem mais velocidade muito bom vou tirar umas fotinho aqui e vou continuar o trajeto até agora deu 3 euros e pouco vamos ver quanto é que vai ficar até o final tomara que eu não gaste muito tão grisada mano, estão aqui ó vocês já mostram pra vocês estamos debaixo da ponte caralho porra mas não estamos morando em Porto Alegre estamos aqui ó Portugal um negócio irado vou tirar umas fotinho agora a fuder e vou ter que correr atrás do patinete porra eu liberei um aplicativo ali agora vou ter que baixar outro aplicativo pra usar outro tipo de patinete cada patinete é um aplicativo diferente ah, eu acho que vou tentar alugar uma bicicleta tem umas bicicletas elétricas também parece ser irado olha só irado né grisada estamos juntos porra então galera do canal na seguinte hora está acontecendo um esquema não sei o que é estou aqui nesse lugar tem um esquema acontecendo ali ó não sei se vocês conseguem ver não sei o que que é mas... irado, irado estou andando de patinete peguei outro eu troquei de patinete peguei um outro achei que era mais rápido mas não era peguei de volta esse aqui esse aqui voa só que está todo demolido já esse aqui está se batendo vou dar mais um rolezinho aqui e vou ali aqui pro outro lado tem todo esse negócio não sei o que é vou rolar e ainda mais então grisada mano terminamos treinar agora aqui no vestiário tem que ser arrombado aqui ó aí ó ele acha que é grande e estou tomando um pós treino aqui que eu comprei ele do mercado um e pouco ah tu mostrou? vem um... vem 25 grãos de proteínate mais ou menos muito bom gosto isso aqui e agora a gente vai correndo tem que pegar metrô tem que pegar comboio tem que pegar a porra toda e correria caralho não havia que isso gurizado o cara é rabudo o cara é foda o cara pegou um kitkate aqui ó de graça mano tinha... tinha uma moeda travada ali vei hoje está dando tudo certo fiz até conta do banco caralho já tem conta aqui em Portugal mas não dá pra acreditar né só apertei ali caiu kitkate porra deixaram uma moedinha ali dei muita sorte tinha que dar o pico de insulina pós treino mesmo vale pra casa comer uma porroteína que esse arrombado não quis dividir então agora a gente está aqui o Guilherme está editando nossa foto pra postar né botando um preenchimento na panturrilha ah juro na tua né botar umas cores brilhadas não esqueçam de ir lá no nosso instagram IFB Felipe Anjos e Guilherme arrombado eu esqueço pra... pra curtir as fotos lá tá ficando irado as fotos aqui de Portugal o Guilherme está assistindo meus stories ali agora que eu tô vendo agora que eu tô vendo então a gente tá aqui ó vou mostrar a rua pra vocês essa rua aqui ó Guilherme se inscreve no canal se inscreve no canal se eles estão vendo isso eles provavelmente estão inscritos isso ai é do YouTube ai tu pede toda hora pra se inscrever no canal é não esquece de se inscrever no canal então Guilherme a gente tá chegando aqui onde Guilherme mora vamos preparar um franguinho ali esse pau no cu não deixa o cara nem comer o lixo direito primeiro o Felipe vai fazer a cama já vai fazer a cama dele tamo chegando aqui aham vamos preparar ali que já vou mostrar pra vocês aí um pouquinho aí ó tamo chegando aqui né chegando na casa do Guilherme aqui é o quarto do Felipe ele tá arrumadinho já tá prontinho é Gabriel mas ah tu não botou nenhum lençol esse flash tá muito engraçado se inscreve no canal é nóis não se inscreve me esqueço falou boa noite boa noite se liga do do que o pessoal do apartamento do Guilherme deixa aqui pra pra zoar a dieta tá ligado dele mano olha isso aqui que que bora é ah deve ser uns bolinhos muito bons cara deve ter recheio parece de sonho aqui tem que ter uma piroca uma piroca de uma piroca com o bumbu dentro aí sonho também olha lá nossa e o nosso aqui e o nosso aqui ó mostra aqui o nosso aqui aham aqui é nada não não tem alguma coisinha vou mostrar pra vocês aí o que a gente comprou tá aqui dentro eu botei lá o cara comeu lixo o dia todo mas ele comeu lixo ele vai mostrar o que que ele tá eu comi eu comi biscoito zero que é açúcar e o cara daí me fez comer uma pipoca doce ah tá daqui ele fica né olha aqui conseguimos um desconto franguinho peito peito de frango aí ó aqui tá o preço errado ó aqui tá 11 euros e 84 a gente paga a gente pagou quanto? 8? 30% 8 euros deu 8 euros tipo 2 kg de frango de peito de frango e agora a gente vai fazer a gente vai preparar aqui vamos comer tô morto de fome e a noz grisada e aí e aí e aí e aí e aí